Olá, para quem se interessa por política e economia, a Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília vai realizar o 18º Fórum de Análise de Conjuntura, a Crise Brasileira. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Estudos da Globalização e pelo Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp. A ideia é discutir de forma crítica e por meio de várias perspectivas a crise política e econômica do Brasil, assim como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a crise estrutural do capitalismo no mundo. Nos dias 5 e 6 de novembro, as mesas de debate vão ocorrer no campus da Unesp em Marília. Já nos dias 8 e 9 de novembro, o evento vai contar com discussões na Praça da Sé, em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas no site da Unesp em Marília, na aba Eventos, e custam a partir de R$ 20,00. A gente se vê no próximo Giro Unesp. Tchau, tchau!